A gente está na estrada há sete anos já, graças a Deus. A gente está na estrada há sete anos já, graças a Deus. A gente está na estrada há sete anos já, graças a Deus. A gente está na estrada há sete anos já, graças a Deus. A gente está na estrada há sete anos já. A gente está na estrada há sete anos. A gente está na estrada há sete anos.